Olá, tudo bem? Acompanhe a partir de agora mais um Univerciência, o primeiro programa que é fruto da parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente conhece as produções científicas dessas instituições, veja agora algumas delas. O projeto da Universidade Estadual da Paraíba utiliza relógios inteligentes para propor melhoria na qualidade de vida de pessoas da terceira idade. Pesquisa do Instituto Federal Baiano pretende incentivar a meliponicultura no Estado. E na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, uma pesquisa ligada à leitura devolve a dignidade dos apenados. Isso e muito mais você confere agora no Univerciência. A tecnologia voltada para a melhoria da qualidade de vida dos idosos. Um projeto da Universidade Estadual da Paraíba utiliza relógios inteligentes para coletar dados e contribuir com a saúde e a melhoria da qualidade de vida daqueles que estão na terceira idade. A ideia é que um relógio digital inteligente integrado a um sistema de monitoramento remoto capture informações do paciente 24 horas por dia. O serviço auxilia na avaliação contínua e oferece dados cruciais que ajudam na tomada de decisões sobre atendimentos em saúde. Utilizar relógios inteligentes e algoritmos em prol da saúde de pessoas com mais de 60 anos. Esse é o objetivo do projeto chamado Acompanhamento do Idoso por Meio de Dispositivos Vestíveis, que é ligado ao NUTS, Núcleo de Tecnologias Estratégicas da Saúde, da Universidade Estadual da Paraíba. O projeto tem várias faces, mas do ponto de vista tecnológico ele consiste em uma plataforma de telemonitoramento que auxilia no acompanhamento de vários indicadores de saúde do idoso. Novos algoritmos estão sendo desenvolvidos, orientados à geriatria, que a partir de dados captados de relógios inteligentes, esses smartwatches, eles podem predizer diversas questões da saúde do idoso, desde a detecção de síndromes, problemas até monitoramentos diários, como variabilidade de frequência cardíaca, risco de queda, a qualidade da marcha do idoso, se vai se deteriorando ou não, entre outros. O projeto está sendo aplicado em cerca de 30 idosos residentes do condomínio Cidade Madura, em Campina Grande. O programa Cidade Madura, ele nasceu em 2014, através do programa habitacional ligado à CEAP, do Governo do Estado, e também à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano. Então, quando a gente pensou em agregar o NUTS ao Cidade Madura aqui, foi nesse sentido. O que é que o NUTS tem de tecnologia para os nossos idosos que estão aqui residindo? O perfil desse idoso é um idoso com autonomia, é um idoso que vai no centro sozinho, é um idoso que resolve suas contas sozinhos, é um idoso que cuida da sua própria casa, é um idoso que faz a sua própria autogestão e suas escolhas. Enquanto a gente tem o projeto do NUTS que vem com a tecnologia, a gente tem os nossos profissionais do Núcleo de Saúde que dizem assim, pegam aquele resultado e dizem, não, a gente pode fazer isso com o idoso. O relógio utilizado pelo projeto é um smartwatch comum vendido pelo mercado. A diferença é a implementação de algoritmos pensados especialmente para o público idoso. Então, a gente não utiliza apenas aquilo que a potencialidade da tecnologia nos entrega, a gente utiliza ela já quando vem do mercado, mas a gente também desenvolve algoritmos inteligentes específicos para essa parcela da população através de sensores embarcados nos dispositivos. Nós já temos o desenvolvimento de aplicativo também. Esse aplicativo fica à disposição tanto do profissional de saúde como também de um cuidador. Então, eu tenho um pai e uma mãe que eu gostaria de estar acompanhando as informações de saúde, como velocidade da marcha, variabilidade de frequência cardíaca, as questões de noctúria, frequência urinária noturna, passos, sono. Então, eu consigo fazer esse acompanhamento também através de um aplicativo que a gente disponibiliza para os cuidadores, as pessoas que estão ali no cuidado próximo ao idoso, também conseguir ter esse acompanhamento. Dona Maria do Amparo é uma das idosas que fazem uso do relógio. Ela aprendeu rápido a usar o aplicativo no celular. Eu olho como está meu coração, eu olho como foi meu sono, eu olho várias coisas que estão aqui para me dar a minha saúde. Aí, quando é de noite, eu mando o resultado para as meninas, porque quem está lá na faculdade, vê, porque ele não acompanha pelo celular. Aí, quando elas dão o relatório, aí vem dizendo o dia que eu dormi bem, o dia que eu não dormi, as horas, de tudinho. Esse relatório é a análise dos dados feita pela equipe do projeto. Então, a gente mostra para eles na forma de um relatório bem cheio de ícones, de imagens, de figuras, porque a gente também tem que considerar que são idosos que na maioria das vezes têm um baixo nível de escolaridade, então eles têm uma dificuldade com leitura. Então, a gente tenta explicar minuciosamente para ele cada detalhezinho da saúde dele que a gente encontrou que precisa melhorar. Então, a gente consegue ver, por exemplo, idosos que praticam muito pouca atividade física, que acumulam poucos passos por dia, poucos minutos ativos. Então, a gente tem estimulado esses idosos, mostrando para eles que eles precisam melhorar. E a gente vai dando recomendações que estão ao nosso alcance. Muitas vezes a gente tem passado isso para a coordenação, para que eles passem isso para os outros profissionais que atuam aqui, como a psicóloga, o educador físico, o fisioterapeuta. Então, a gente tem passado tudo isso para eles e para a coordenação, para que eles possam intervir. Para que a gente não apenas capte esses dados, mas que a gente possa dar uma resposta para eles e que isso possa interferir de forma positiva na saúde deles. Os dados são coletados 24 horas em todas as situações da rotina do idoso. Seu Clemente ficou surpreso com os dados coletados no dia em que ele dançou a noite toda no forró que aconteceu no Colomínio. Realmente o senhor dançou bastante. Foi, foi. Eu brinquei muito. Feito 232 minutos ativos, né? Eu brinquei muito. 232 é muito tempo ativo. Eu brinquei muito, graças a Deus. E deu quase 12 mil passos. Aí quando eu começava a cansar, eu corria, vinha em casa e tomava um copo de água. Tomava uma guia e depois voltava para dançar. E andou e percorreu quase oito KM, realmente. De passo em passinho, de passo em passinho, não foi? Foi demais, criatura. É a tecnologia contribuindo com a longevidade saudável. A gente começa a perceber que o envelhecimento populacional tornou-se um dos maiores desafios da saúde pública nos últimos tempos. E a gente precisa começar a criar estratégias, medidas e ações que possam utilizar as potencialidades da tecnologia como estratégia de acompanhamento da saúde da pessoa idosa. E veja daqui a pouco, o som do Berimbau é tema de pesquisa do Instituto Federal do Maranhão. É depois do intervalo. A cultura afro-brasileira tem sido cada vez mais reconhecida no ambiente acadêmico e a musicalidade é um dos elementos que está muito presente nessas manifestações. E foi nesse sentido que o professor Rodrigo Quintanilha e a bolsista Jamila Soares desenvolveram um projeto de pesquisa com a capoeira angola. A função sonora dos berimbau e como tocam na condução das rodas são questionamentos da pesquisa. As atividades permitiram conhecer também detalhes de outras manifestações de matriz africana, como o samba de roda e o tambor de crioula, levando mais desses ritmos contagiantes para o Instituto Federal do Maranhão, Campos Pinheiro, no Maranhão. Eu sou o Rodrigo, conhecido no mundo da capoeiragem como MacGyver, nascido em São Luís, atualmente eu moro na Baixada Maranhense, em Pinheiro. Eu sou professor de educação física, trabalho no IFMA, Campos Pinheiro, com um projeto de extensão aonde eu moro, que é uma comunidade rural chamada Ponta de Santana. E lá a gente desenvolve trabalho com capoeira angola, o samba de roda e juntamente com o tambor de crioula. Ano passado teve um edital de fomento à arte e cultura no IFMA. Eu escrevi um projeto que já vinha sendo trabalhado, enquanto pesquisador e praticante de capoeira, sobre musicalidade na capoeira. Especificamente sobre a função sonora dos berimbaus. O que o berimbaus deve fazer? Por que o berimbaus faz determinado toque na capoeira? Isso instigou bastante a gente. Porque a musicalidade na capoeira é muito importante, porque é ela que conduz o ritual, ela que dá toda a condução para uma roda de capoeira. As pesquisas que balizaram mais essa nossa trajetória foram estudos na área da música, de etnomusicologia. A gente compreende que o estudo das manifestações de matriz africana, que tem uma base percussiva muito forte, rítmica e poética, muito envolvente, que foge um pouco desse tradicionalismo do universo da música erudita, nos últimos tempos ela vem sendo bastante valorizada, inclusive no ambiente acadêmico. Tem o estudo da Flávia Canduso, e temos o estudo da Priscila Galo, ambos são duas teses, da Universidade Federal da Bahia, e da Flávia Cachineste Diniz, é uma dissertação, que fala sobre os trânsitos musicais da capoeira, Angola. Esse foi um estudo que mais a gente se aprofundou. Essas pesquisas apontam que tem muita referência do trio dos berimbáus com a tríade do tambor de crioula. Não só do tambor de crioula, mas das manifestações afro-religiosas dos três tambores. A parte de toques dos berimbáus se devem muito à manifestação afro-religiosa do candomblé e do samba de caboclo. Por exemplo, os ostinatos, que eles chamam do gã, que é o agogô, que a gente chama, os berimbáus conseguem reproduzir muito os toques com base nos ostinatos do gã. Então, é muito interessante porque existem vários estudos hoje com essas musicalidades que fogem desse padrão eurocêntrico, que é muito próprio da nossa característica afro-brasileira, está no nosso dia a dia, que é o tambor de crioula, que é o samba de roda, que é a mina aqui no Maranhão, o candomblé, a capoeira. A gente fez o projeto, inscrevemos, e teve uma bolsista, a Jamile, que até concluiu agora o ensino médio lá no IFMA. Foi um período complicado porque era período de isolamento social. Os contatos para desenvolver o projeto foram através de contatos online. Foi desafiador, tanto para mim quanto para ela. Eu aprendi bastante, foi uma experiência nova, que eu nunca tinha contato. É uma coisa mais profunda, nunca tive isso. Como é que se formou os toques, porque é tão importante essa cultura. E tive várias experiências para mim sobre como a capoeira é tão importante para os negros. Além de nunca ter praticado capoeira e não ser conhecedora e nem vivenciar manifestações afro, ela era evangélica, ela é evangélica. A gente conseguiu fazer com que ela participasse desse projeto sem em nenhum momento haver conflito em relação a isso, tanto da parte da família, quanto da parte da orientação religiosa, dos líderes religiosos dela, entendeu? Uma pesquisa dessa natureza, ela ajuda a gente desmistificar, desconstruir muitos preconceitos, né? Para apoiar e subsidiar futuros estudos, não só com a capoeira, mas com a música em geral. E é isso. Eu só agradeço o convite de estar participando com vocês nesse trabalho. Valeu, um abraço. Você já ouviu falar em meliponicultura? Meliponicultura é a atividade de criação de espécies de abelhas sem ferrão, também conhecidas como abelhas indígenas, abelhas nativas ou meliponíneos. A meliponicultura tem como principal objetivo a produção de mel, própolis, pólen e resinas, mas também atua na produção e multiplicação de colmeias, tanto para a venda de enxames, melhora na polinização das plantas, como para a preservação das espécies e conservação da biodiversidade. Incentivar essa atividade nas comunidades é o que propõe um projeto de pesquisa do Instituto Federal Baiano. A pesquisa na qual eu estou trabalhando, ela busca a gente ter uma comprovação quantitativa sobre a viabilidade econômica, social e ambiental da meliponicultura. E isso inserida num contexto da agricultura familiar voltada para o público de jovens e mulheres. É uma pesquisa que está em andamento, nós estamos fazendo as coletas de dados, aplicação de questionários, estudos de viabilidade. E ele vem se mostrando que, de fato, a meliponicultura é uma atividade prática, de fácil acesso para a agricultura familiar. Sabemos que os agricultores têm uma rotina estabilizada, então introduzir uma nova atividade ali é completamente difícil. E ela também se mostra um grande potencial como renda alternativa, porque nós estamos inseridos numa região de cacau cabruca. O cacau tem seus tempos, que nós conhecemos como o tempo do cacau, e entre o cacau e outro, o que se produz renda? Então nós estamos tentando comprovar que a meliponicultura pode ser uma fonte de renda alternativa, além também da gente fazer um estudo sobre o retorno social de um projeto existente nessas comunidades que estamos trabalhando, que é o projeto Urussu na Cabruca. A pesquisa da Nádia é bem interessante, porque a gente consegue juntar dois elos da instituição. A gente consegue juntar a extensão e a pesquisa. Então muitas vezes, a partir da pesquisa, a gente pega aquele resultado e leva para a extensão. No caso da Nádia, é o caminho contrário, a extensão levando para a pesquisa. Então a gente tem... A Nádia visa avaliar essa viabilidade econômica, social e ambiental, né? Da meliponicultura com as comunidades, especificamente com mulheres. Mas quantitativamente, né? Como é que isso vem? Como é que isso se transcreve em pesquisa, em números? Então a pesquisa, a importância da Nádia é justamente trazer isso. Trazer o que a extensão, né? Esse trabalho com as comunidades, consegue traduzir social, econômica e ambientalmente. Atualmente, nós estamos trabalhando em torno de 12 comunidades dentro do projeto, alcançando 5 municípios diferentes. São em torno de 90 agricultores que estão sendo acompanhados pelo projeto Urussuna Cabruca. O meu projeto, ele vai se focar dentro desses 90 para os jovens e mulheres. Por que jovens e mulheres e não todo mundo? Hoje nós temos uma grande questão, que são os jovens saindo nas áreas rurais para as grandes cidades. E a meliponicultura é uma atividade de fácil manejo, pouco tempo de investimento. Então a gente vai tentar trazer esses jovens de volta para as zonas rurais através da meliponicultura. E também o empoderamento feminino através da meliponicultura como uma fonte de renda para ela. E é uma permanência dela, que sabemos que a rotina da mulher é muito grande e extensa, com primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto tempo em um dia só. Vale lembrar que são prioritariamente assentamentos de reforma agrária, que já tem uma certa dificuldade de acesso a alguns benefícios. Então a gente vai tentar analisar isso junto a eles e quem sabe, posteriormente, fazer um comparativo entre qual a diferença de um público de assentamento de reforma agrária para o que conhecemos hoje como o agricultor familiar tradicional. A gente está agora na parte de campo, que é a parte das coletas de dados e aplicações de questionário. Os próximos passos vão ser mais voltados para o interno, que é a análise estatística desses dados e a aplicação do método SORI, que é o método do retorno do investimento social pela organização, que realiza o projeto do Sunacabruca. Depois disso, esses dados serão divulgados nas mais diversas formas possíveis, via aplicativos de mensagens, redes sociais, a própria instituição, o IFBAiano, através de oficinas, durante eventos, como a Semana de Ciência e Tecnologia. A gente vai tentar resumi-lo de uma forma de um folding, por exemplo, para ser publicizado de uma forma que os agricultores entendam o que ali está dito, porque a gente sabe que a linguagem científica é inúmera, é grande e complicada. Então, a gente vai tentar fazer isso um pouco mais sintetizado para os agricultores também entenderem que ali o ator principal são eles, e não só a academia. Inicialmente, a gente vai para famílias, apresenta o que é o projeto, então tem algumas que não aceitam de cara e depois que vê o projeto andando, vê que realmente é algo legal e vem-se ir, e chegam a se inserir dentro. E assim, por serem abelhas nativas, abelhas sem ferrão, então já não tem tanto receio, mas eles estão super felizes, estão super felizes, estão aceitando bem o andamento do projeto, das atividades. Temos os produtos diretos, que são as próprias colônias, o mel, a geoprópolis e seu extrato, o samburá ou o pólen, e temos os produtos indiretos, que é, por exemplo, uma consultoria, um curso de manejo, uma palestra sobre educação ambiental. Então, nós temos vários produtos aí em larga escala, tanto que vão beneficiar a parte ambiental, como a parte social, principalmente, e a parte econômica, que é a renda que aquilo vai me gerar. Então, a gente pode realizar vários trabalhos de uma restauração de APP, por exemplo, que é a área de preservação permanente, voltada para a meliponicultura. Então, a gente vai agregar o mel, vai agregar a produção das frutas, e vai agregar a preservação daquele ecossistema, e gera renda para aqueles jovens e mulheres, e por que não, para toda a família da agricultura familiar. A seguir, uma oportunidade de ressocialização por meio da leitura. É depois do intervalo. Uma oportunidade de contribuir para ressocializar apenados do nosso sistema carcerário. Assim, pode ser definido o projeto Remissão pela Leitura, que permite aos internos a possibilidade de redução da pena por meio da leitura. E, de acordo com a Lei de Execuções Penais, a remissão se dá pelo trabalho, pelo estudo e pela leitura. E na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, esse projeto desperta a curiosidade de uma pesquisa. O projeto Remissão pela Leitura O projeto Remissão pela Leitura é um projeto que foi instituído nacionalmente em 2013, através da recomendação de número 44. A princípio, esse projeto veio para os conjuntos prisionais federais, mas o projeto foi tão exitoso que ele acabou se replicando para os conjuntos penais das redes estaduais de todo o país. Essa pesquisa surgiu porque eu também faço um trabalho nesse conjunto penal aqui de Vitória da Conquista, que ele foi criado em 2017. Então, eu pensei, por que não associar essa pesquisa da remissão, esse trabalho da remissão da pena pela leitura, com o meu trabalho educativo naquele conjunto penal? Pensei, por que a gente pegar a questão da educação associada com a remissão? E aí busquei o seguinte, trabalhar a questão de uma sequência didática, ou seja, pegar a questão de trabalhar com esses internos, como é que esse livro chega a ter eles, o que é que esse livro está ajudando no processo de letramento deles e quais são as possibilidades que isso vai ajudar ele no processo de reintegração social. Então, foi a partir disso e aí a gente foi observando que, com o projeto, isso melhorou a aquisição da leitura, aquisição da escrita, melhorou os desempenhos deles nas provas de Enem, Enseja e diversos outros processos seletivos que ali ocorrem. O trabalho não teve como foco especificamente você observar a questão do Enem, Enseja e esses processos, mas a gente observou que na análise textual que foi feita no decorrer do processo, eles relataram isso, que muitos tinham dificuldade de leitura, de escrita, e que juntamente o projeto, em associado com a escola, que ali funciona, colaborou sobre a maneira nesse processo deles. Porque no sistema prisional você tem internos que são chamados de sentenciados, que é que eles já têm sentença, então já sabem quanto tempo vai passar no sistema prisional, e os que estão aguardando sentença, que são chamados provisórios. Esses presos no regime fechado, eles acabam tendo muito mais tempo lá de cumprimento de pena, então a gente pensou, como a pesquisa, o mestrado se desenvolve ao longo de dois anos, é necessário que a gente tenha internos que passam no mínimo dois anos ali. Então esse foi um recorte. Então a gente pegou uma galeria, chamada Galeria A dos Sentenciados, para trabalhar com eles. E a gente pegou, a princípio, uma turma da sala de aula, porque o sistema prisional tem toda uma logística, então não é fácil você fazer um trabalho de levar celular, levar gravador, tem todo um processo. Então como já eram alunos da escola, isso facilitou. Pegamos alunos, 20 alunos de uma sala de aula da Galeria A, e depois a gente foi recortando, fazendo um recorte até chegar em cinco alunos, que foram cinco alunos que foram entrevistados, e foi analisado, fizemos uma análise textual dos discursos deles, para perceber esses resultados que foram comprovados na pesquisa. Esse projeto tem como foco despertar a leitura, a questão da leitura e do letramento nos ambientes prisionais, que são tão carentes de ensino, de trabalho, e a leitura é um fator primordial. E aí, a partir da leitura desses livros, eles teriam direito, não só a questão da remissão, que ou seja, a cada livro lido mês, eles têm quatro dias de remissão. E no final de ano, 48 dias no ano. 12 livros, 48 dias. Só que também despertar neles a questão do conhecimento, da importância da leitura enquanto instrumento de transformação social. E o Univerciência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas para você conhecer. E você já sabe, se tem alguma dúvida ou sugestão, envia para o nosso e-mail, univerciência.edu.br, que a gente explica por aqui, num outro programa. Tchau, tchau e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri